Nascida da visão empreendedora de seus acionistas, a Dizdal é uma empresa que há 20 anos trabalha com a distribuição de produtos de primeira qualidade no atacado e no varejo. E todos os anos, a Dizdal promove um evento de valorização, tanto dos seus colaboradores, quanto dos seus parceiros e clientes. Hoje, gente, eu vou falar do sucesso da Dizdal no Distrito Federal, em Rondônia e, claro, no estado do Acre. Esse estado que não para de crescer e se desenvolver de forma tão sustentável e bonita. Mas eu quero deixar um recado pra você. Uma empresa que emprega quase mil pessoas também cuida indiretamente de três vezes essa quantidade. A Dizdal é importante pro Brasil ou não é? Eu converso com o Edilson David, ele que é gerente comercial aqui da Dizdal, sede Acre, pra falar de sucesso. Aliás, é sempre bom falar de sucesso, né, gente? Tudo bem, querido? Oi, Mila, tudo bem. Bom, mais uma vez, mais um ano, a Dizdal vem promovendo esse evento agora, que é um encontro de nós como empresa e seus parceiros, né, que a gente cultiva essa parceria, esse trabalho durante todo o ano e a gente tá reunindo essa turma novamente pra que a gente faça um jantar, um jantar de negócios, que nada mais é do que um encontro entre nós, né, a empresa Dizdal e os nossos principais parceiros aí do ano, que estão trabalhando com a gente durante o ano. E é uma festa, né, a gente se encontra, a gente fala de negócios, a gente tem a parte de descontração também do jantar e a gente estreitando o relacionamento com os nossos clientes. Com certeza. Agora, é importante dizer que uma empresa que tem uma carteira de mais de 10 mil clientes, tá mais do que consolidada no mercado e tem todo o sucesso que plantou. E essa é a colheita, não é isso? Exatamente. São... é um trabalho bem árduo, né, que a gente tem, desenvolve durante o ano. O mercado não é um mercado fácil, a gente tem muito trabalho, a gente tem uma equipe que a gente tem que estar preparando, treinando e orientando essa turma praticamente diariamente pra atender bem os nossos clientes, né, então não é fácil. Mas é um trabalho que a gente faz com prazer, faz com amor de atender todos os nossos clientes. Perfeito. Olha, essa festa acontece todos os anos e é muito, muito divertido ver a alegria dos parceiros e dos clientes, porque a Dizdal não mede esforços pra fazer um evento muito bem elaborado. No último que a gente participou, foi montado um sistema de mercado, foi muito divertido e até quem não conhece, se entende a construção empreendedora da Dizdal quando revela propostas como essa, mostrando pro seu cliente a preocupação da disposição do produto na prateleira. Tudo isso caracteriza o trabalho da Dizdal. Exatamente. A gente vem tentando melhorar a cada ano, né, inclusive alguns parceiros, alguns fornecedores estarão presentes no evento. A gente faz lá um trabalho de exposição de produtos, até porque o nosso cliente também, ele comece também a visualizar esse trabalho lá na loja dele, como é que a gente quer trabalhar isso lá. E a gente vem tentando, a cada ano que passa, a gente melhorar aí essa exposição, o trabalho, a festa, né. Olha só, supermercadistas, pequenos comércios, também panificadoras, confeitarias. Gente, esses são apenas alguns dos parceiros dos clientes de Dizdal no estado do Acre. Agora é importante que se diga que uma empresa de distribuição, quando tem uma logística que é muito bem preparada, a coisa acontece a contento e deixa o cliente muito satisfeito. Essa é uma característica da Dizdal. É uma característica da Dizdal. A gente fala que o nosso lema principal é sermos o melhor prestador de serviço do estado do Acre, Rondônia e Brasília, né. Então a gente trabalha além com os produtos, mas o nosso principal foco é o quê? É a prestação de serviço para poder atender todos os nossos clientes aí com perfeição, com excelência, né. E a gente sabe que a Dizdal é um sucesso. Edilson, muito obrigada, porque agora, gente, a gente, Edilson, equipe Dizdal e seus clientes, mas vamos todos para essa linda festa. Vamos para lá? Vamos lá. E é isso aí. Estou aqui em mais um jantar especial que a Dizdal Destruidora oferece todo o ano para os seus clientes e equipe de vendas para comemorar o grande sucesso alcançado. E é claro, o Amazon S.A. não podia deixar de prestigiar esse grande evento. Estou ao lado do Clair Dalberto, que é diretor da Dizdal. Clair, mais um grande evento, mais um grande ano de sucesso, reunindo todos os vendedores, parceiros. Como é que é recebê-los aqui nesse evento? Para falar de negócios, para descontrair? Perfeitamente. A nossa ideia é estar fazendo mais um jantar de negócios com os clientes. A Dizdal tem isso já como uma política nossa. A gente faz esse jantar em várias cidades. Brasília, Porto Velho, de Paraná. Vamos estender também para o interior do estado do Acre. Temos ideia também de fazer em Cruzeiro do Sul, fazer também em Tarauacá. E a ideia desse evento é apresentar para os nossos clientes um pouco do nosso portfólio, dos nossos produtos que a gente vende, as indústrias que nós representamos. Falar um pouquinho para eles também de mercado, as tendências de mercado, as mudanças, para que lado que o varejo vem evoluindo. E com isso fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com os nossos clientes, aumentando a parceria e trazendo mais rentabilidade para ambos os lados. Também esteve presente no jantar o representante da Balduco, Ivan Lopes, que representa a Balduco no Acre e Rondônia. Senhor Ivan, qual que é o diferencial da Dizdal como distribuidora? Então, para nós, primeiramente, é um grande orgulho está aqui mais um jantar de negócios proporcionado pela Dizdal e para seus clientes. Então, é importante ressaltar que poucas empresas, poucos distribuidores têm essa motivação, tomam essa atitude que a Dizdal tomou. A Balduco, nós já somos parceiros da Dizdal aproximadamente há 12 anos, em Rondônia e Acre. E queremos dizer que essa parceria vai continuar. A Balduco sempre proporcionou para a Dizdal bons negócios. E hoje não é diferente o que a Dizdal e a indústria estão fazendo com esses clientes aqui. Então, para se conhecer um pouquinho mais da indústria, para se conhecer um pouquinho mais da distribuidora, então é muito importante essa parceria que está acontecendo. E qual é a importância de um evento como esse para o aumento das vendas, para o sucesso das vendas, para os fornecedores? Então, esse evento, o que acontece? Ele aproxima o cliente, o varejista, que está lá dentro do ponto de venda, dentro do PDV, e ele traz esse cliente aqui. Então, ele tem a oportunidade de conhecer as pessoas de indústria, tem a oportunidade de conhecer o dono da companhia, o dono da empresa, o seu Cláudio Alberto, que está presente. Então, isso traz uma aproximação maior com o cliente, com o distribuidor. E aqui no jantar também eu estou com o senhor Lécio Gadelha, que é um dos grandes parceiros da Dizdal. E ele vai falar para a gente um pouco o que ele está achando desse evento de intercâmbio entre os vendedores, os clientes, os parceiros da distribuidora. Boa noite, Lécio. Como é que está? Boa noite, Diego. Olha, esse evento, aliás, tem sido uma prática da Dizdal. É um bom momento de aproximação entre cliente, fornecedor e indústria. Então, assim, oportunidade de, num momento tranquilo, a gente falar sobre negócios, sobre mercado, sobre tendências, e ter essa aproximação. Realmente, tem sido iniciativas que têm sido muito boas e positivas. Hoje, eu, como representante da marca Lilo, e da marca Dove Hall e da Dental Clean, temos crescido cada dia nesse mercado. porque também é momento de fazer bons negócios. Faz-se uma janta, faz-se um bom relacionamento, por que não um bom negócio, né? Então, tem sido assim, tem sido um grande prazer estar aqui nesses eventos, nesse e em tantos outros que já foram feitos, né? E que sejamos felizes, tenhamos sucesso. Vamos desenvolver a economia do Estado também, do Acre, né? Aquecendo os negócios, trazendo bons negócios. E esse foi mais um jantar promovido pela Dizdal Distribuidora, que eu tive o prazer de prestigiar. Obrigado pelo convite, Mirla. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho